Agora como notícia ao vivo, olha só essas imagens, incêndio de grandes proporções num galpão no bairro Porto Dourado, município da Serra, imagens ao vivo, a nossa equipe já está no local, o Corpo de Bombeiros também, deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavallini para trazer as primeiras informações do incêndio ao vivo no Espírito Santo do Mar. Gabriel, bom dia, o que aconteceu aí meu amigo? Tem alguém ferido? Fala Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, nossa equipe chegou agora há pouco, mas as primeiras informações é de que não, Dudu, ninguém se feriu nesse incêndio, a perda seria a princípio mesmo patrimonial, né, tanto para o dono desse galpão de logística, mas também para alguns funcionários que tinham, por exemplo, veículos estacionados ali no local. Como eu disse, a empresa é uma empresa de logística, uma transportadora, tá, esse incêndio teria começado por volta de 4 horas da manhã aqui no bairro Porto Dourado, na Serra, tá, mais precisamente, na Rua Dourado, e nesse horário não tinha nenhum funcionário, nem ninguém ali no local que possa, né, dizer como que as chamas começaram, como que o fogo teve início, tá. Então, nesse momento, o que se sente aqui é muita incerteza, ninguém sabe exatamente como que o fogo começou, e nesse momento muita preocupação também, porque visivelmente existem focos de incêndio ativos ali dentro do galpão, vocês estão vendo aí na imagem que o Everaldo Monteiro, o Tatu está mostrando aí para vocês, A fumaça, inclusive, ainda é muito alta, tá muito escura, dá para ver aqui em cima, olha, que tem muita fumaça ainda saindo do galpão, então a situação está aparentemente longe de ser controlada. Nossa equipe ainda não conseguiu contato com as equipes do Corpo de Bombeiros, como vocês podem ver, a área aqui onde o galpão fica está isolada, os bombeiros estão trabalhando para combater o incêndio, de acordo com moradores aqui no local, de acordo com pessoas que estão acompanhando o serviço do Corpo de Bombeiros. Chegou a faltar água, acabar a água do caminhão aqui do Corpo de Bombeiros, mas nós não conseguimos verificar ainda essa informação, se de fato procede. Até agora mesmo, tinham militares do Corpo de Bombeiros em cima, inclusive, dessa casa aqui ao lado, tentando encontrar formas ali de combater o incêndio, mas, visivelmente, a situação ainda está bem complicada, como você disse, o incêndio parece ser de grandes proporções, vocês veem agora sim aí, olha, os profissionais ali, os militares do Corpo de Bombeiros com uma mangueira, tentando justamente combater o incêndio, tentando apagar as chamas, que nesse momento continuam consumindo a estrutura do galpão. Dá para ver que uma parede, inclusive, já foi destruída, inclusive, o material metálico ali também, que fica na cobertura da estrutura, derreteu, né, já cedeu, dá para perceber que restou pouco ali da estrutura original do galpão, e até o momento, como eu disse, não há uma previsão de quando esse incêndio será controlado, tá, Dudu? De acordo com as primeiras informações também, não chegou o incêndio a atingir estruturas vizinhas. A gente está tentando atualizar essa situação ainda, mas é claro que causa preocupação por conta do volume das chamas. Só para ter uma noção, pessoal, da altura em que essa fumaça preta está subindo, lá de Porto Canoa, tá, aqui na, já na região aqui chegando em Serra Dourada, lá em Porto Canoa, dava para ver já a fumaça bem alta, tá, ou seja, é realmente um incêndio que assusta, que chama a atenção e que nesse momento gera uma fumaça muito escura, muito densa e que sobe bastante, tá, Dudu? A gente vai continuar aqui no local, é claro, tentando atualizar essa situação. De qualquer forma, profissionais, né, trabalhadores, funcionários dessa empresa conversaram com a gente e já disseram, né, aquela frase que a gente escuta muito em situações como essa. Eles lamentaram, é claro, o prejuízo da empresa, ficam com receio do que pode acontecer, mas o que serve de alento para eles, de acordo com a palavra deles mesmos, é que ninguém se feriu, ninguém se machucou e, é claro, felizmente, ninguém morreu por conta desse incidente, né, por conta desse incêndio. Vocês estão acompanhando aí as imagens do Tatu, mostrando exatamente o momento em que o corpo de bombeiros, exatamente o momento em que o corpo de bombeiros combate as chamas aqui no local, tá, pessoal? Dudu, dá para perceber realmente que as chamas estão descontroladas. Existem focos de incêndio aqui no local, a gente vai, inclusive, daqui a pouquinho mudar aqui o ponto, vamos para um outro ponto para mostrar esse incêndio, esse combate a um incêndio de um outro ângulo também para o pessoal, mas dá para perceber que a situação realmente causa preocupação, principalmente para os funcionários, para os familiares do dono da empresa. A gente ainda não conseguiu falar com o dono da empresa, mas já tivemos contato com alguns funcionários, Dudu.